O Motoclube de Vila Viçosa promoveu no passado domingo, 4 de junho, mais uma edição de Peregrina São Motar que se rilhizou no Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. A Rádio Campanário acompanhou a missa, a procissão e a bênção dos capacetes e ainda a inauguração da nova sede do Motoclube de Vila Viçosa, que contou também com a presença de dezenas de sócios e amigos do Motoclube e ainda o presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, Manoel Condenado, e o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, Francisco Ameixa. Um dia onde o veículo de duas rodas foi rei, tendo iniciado com um passeio por Vila Viçosa percorrendo as principais artérias da vila, seguindo-se depois a inauguração da sede, onde houve um momento para discursos e para o descerramento da placa da nova sede do Motoclube. Já no Santuário de Nossa Senhora da Conceição e após a Eucaristia, realizou-se a procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora, com o andor a ser carregado aos ombros dos membros do Motoclube de Vila Viçosa, numa percepção que, após terminada, o padre Francisco Couto procedeu à bênção dos capacetes dos motares presentes nesta cerimónia. Uma cerimónia sempre emocionante, com a imagem de Nossa Senhora a passar pelo meio de dezenas de motas que fizeram suar os seus motores.